Fala, galera! Hoje eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês de vários produtos que eu comprei em setembro e chegou em setembro sem taxa. Só nesse pacote aqui, olha, o AliExpress juntou 20 produtos em um pacote só. Vou mostrar pra vocês o que veio aqui dentro e eu não fui taxado, tá? Vou mostrar o rastreamento deles e a maioria, tudo tá passando sem taxa, tá? Eu fui taxado em dois produtos só esse mês e é coisa baratinha aí, eu paguei R$3 de taxa, outros R$6. Bom, galera, eu vou abrir vários pacotes iguais que é o Anker Q30, tá? Então, são seis aqui, Anker Q30 e eu paguei aí cerca de R$230. Aqui nessa conta vocês podem ver, olha, R$230, R$239, R$239 foi nessa faixa de preço e esse fone de ouvido vende muito bem e ele é muito mais caro no Brasil. E vocês podem ver aqui, ó, final de código 964, esse rastreamento aqui, 964. E ele foi postado aí no dia 29 e chegou no dia 6. Então, olha só, comprei no dia 27, cerca de 10 dias pra chegar no Brasil e entregar na minha residência. declararam aqui 7 dólares, né? Como vocês podem ver, declararam com fone de ouvido mesmo e chegou muito rápido, muito rápido mesmo. Vários produtos estão chegando muito rápido, sem taxa. Eu fui taxado em pouquíssimos produtos. Então, a maioria, eu comprei mais de, sei lá, cerca de 50 produtos esse mês em setembro, final de agosto pra setembro e fui taxado em cerca de 2 ou 3, mais ou menos. E depois, né, a gente não é taxado em tudo, mas alguns acabam sendo taxado também, né? Acontece e você pode pedir a devolução e pedir o reembolso depois. Então, tá aqui, olha, a Anker Q30, que é o mesmo que eu comprei, né? Então, veio direitinho. Como vocês podem ver aqui, olha, o da foto é esse daqui. E esse fone é muito bom, compensa muito pra quem quer comprar e revender. Eu aconselho muito. Vou abrir todos os outros, vou adiantar o vídeo aqui pra vocês que eu quero mostrar o outro pacote que juntaram todos. Bom, galera, tá aqui, olha, como vocês podem ver, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Inker Q30, todos eles sem taxa, tá? Então, galera, isso daqui, olha, são produtos, né, que normalmente seria taxado aí se fosse em outra época, mas até o momento, né, nesse mês de setembro ainda tá dando pra comprar sem taxa. Esse pacote aqui, meu povo, vocês entendam que tem 20 produtos, cerca de 20 produtos aqui dentro. Eles escreveram aqui apenas alguns, mas juntaram vários produtos no mesmo pacote. Enviaram pra mim produtos aí de centavos, de 1 real, 2 reais, 10 reais, mas eu não fui taxado. Muita gente tem medo de ser taxado quando junta, sim, mas chegou sem taxa, né? Galera, nesse pacote aqui veio cerca de 20 produtos, produtos variados, né, de 1 real, 2 reais, centavos, 10 reais, juntou aí cerca de 20 produtos no mesmo pacote e não fui taxado. Final aqui, 284 BR e o final aqui, vocês podem ver, 284 BR. Como vocês podem ver, né, foi postado no dia 30 de agosto, passou aqui sem taxa, né, foi encaminhado, entregou pra mim dia 6 de setembro. Chegou muito rápido, muito rápido. Várias pessoas dos grupos compraram esses produtos também, né, que a gente postou lá no grupo de centavos. Podem ver que foi declarado no total 13 dólares, mas tem muito produto, muito produto aqui mesmo. Eu vou abrir aqui pra vocês, vou mostrar tudo que veio, tá? Olha só, aqui já tá começando a aparecer aqui alguns produtos. Eu nem lembro quanto que eu paguei em cada produto, então tem aqui, olha, tem aqui linha de pesca, né, deixa eu abrir aqui pra gente ver. Então tem linha de para pesca aqui que eu comprei. Tem aqui, tem aqui lâmpada daquela, tipo, ventilador. Tem aqui case de iPhone, olha, tudo veio aqui até sem embalagem nem nada. Tem aqui maquininha do dragão, essa aqui se eu não me engano, achei que foi 8 reais, foi muito barato. Comprei aqui um canivete multifunção, né, ele tem aqui até chave Allen. Tem, tem, nossa, tem muita coisa nesse, nesse canivete. Gostei bastante, aí eu vi lá e comprei. Eu vou deixar o preço de alguns aqui em cima, tá? Só pra vocês verem quanto que eu paguei em cada um. O suporte aqui do celular da Exager. Então, é um suporte aí que eu vi lá e tava muito bom, se eu não me engano a gente foi 5 reais. Aqui eu tenho uma lâmpada USB, né, daquelas portátil, parecia ser bem bacana lá pela avaliação. Então, depois eu vou testar também, ver se funciona mesmo. Aqui eu tenho mais linha de pesca, tudo isso muito baratinho. Então, vocês podem ver o preço aí que eu tô colocando na tela. Tudo isso aqui foi muito barato, muita gente pegou essas promoções e tem mais produtos ainda pra chegar, tá? Esse daqui eu quis fazer porque chegou tudo junto. Então, o carregador aí que é de 120 watts, eu peguei pra testar. Bom, não é original Xiaomi nem nada, mas costuma funcionar direitinho. Mais case de iPhone que eu comprei. Temos aqui um fone QKZ também, que ele tava bem barato, tava 10 reais. Aí eu comprei porque esse fone é espetacular, eu gosto muito, adioso pessoal. Eu gosto bastante desse fone. Então, eu gosto de ter reserva aí caso eu precise e caso eu queira vender depois também. Esse daqui é um adaptador, né, que tem todos os tipos de cabo, eu vi lá, achei bem bacana e comprei. Então, tem tipo C, tem aqui, olha, de tipo C pra micro USB, tem aqui de iPhone. Então, tem tipo C pra cabo de iPhone, tem aqui adaptador USB-C pra USB. Muito bacaninha esse aqui, às vezes a gente precisa disso, né? Eu comprei lá pra testar, tava barato. Bom, quase que eu finquei meu dedo aqui. Isso daqui é uma isca artificial que eu comprei. Tudo tava muito baratinho, um real, centavos. Então, eu peguei bastante isca artificial que eu vou começar a pescar, né? Mais isca artificial aqui. Aqui, outra isca artificial, um pouco maior. Essa daqui é daquelas que giram aqui também, ó, né? Então, bastante isca artificial. Tudo no precinho, tudo centavos. Infelizmente, essa promoção não tem mais de centavos. Mas, quem tá no grupo aproveitou bastante. Olha aí, ó, mais isca artificial. Esse aqui é estilo camarão, ó, né? Então, vamos testar isso tudo aí, né? Vamos ver se pega algum peixe. E aqui, pra finalizar, um cabo USB, né? Da Basios. Então, galera, tudo isso aqui, olha, todos esses produtos aqui, todos esses aqui vieram tudo junto no mesmo pacote, como eu mostrei pra vocês aqui agora, tá? E veio tudo sem taxa. Tudo produto baratinho. E tem mais alguns aqui também que eu vou abrir, que eram separados. Então, tem aqui mais isca artificial também. Eu comprei bastante. E mais uma lâmpada aqui, que essa daqui até tinha aberto, né? E ela foi R$1,00 essa lâmpada RGB. Então, uma lâmpada RGB que foi R$1,00 também. Tudo produto barato. E quem tava no grupo aproveitou essa promoção. Sempre que tem promoção, a gente tá postando lá, tá? Então, olha, mais uma case aí de iPhone. Nesse aqui, case MagSafe. Tudo isso baratinho. Como vocês podem ver, ali já tem produto mais caro, que chegou sem taxa, e aqui é R$30,00. E aqui tudo produto baratinho. Tudo no precinho. Quem tava no grupo aproveitou a promoção. Se você ainda não entrou, já entra e aproveite. E se gostou do vídeo, deixa o like no comentário.